E aí, Jukes? Resposta... Maravilha, né? A batedora... Volta de... A batedora e volta pra linha. Caralho, que estratégia é essa? É assim que ganha a gente TP, cara. É assim que ganha a gente TP. Olha o que vai acontecer. Usa todos os pulos pra voltar pra linha mais rápido. NÃO! Quem disse pra dar TP, cara? Você... Mano! Cara, você é idiota! A gente crasceu a Wave e foi... Acabou. Ah, Minerva, por que você não terminou nem o ensino médio? Esses eram os meus professores. Esses eram os meus professores, tá vendo aí? Ah, Minerva, por que você odeia tanto literatura, inglês, matemática, ciências, etc? Esse daqui era o meu professor mais fraco, mais tranquilo, mais de boa, maconheiro e de bem com a vida. Era o Jukes, tá vendo? E aí? E aí? A culpa é minha porque eu não terminei o ensino médio ou dos meus professores que eu peguei? Era só assim. Ah, Minerva, você errou a equação, seu animal horroroso, burro, horrível. Olha aí. A batedora e volta pra linha. Caralho, que estratégia é essa? É assim que ganha a gente TP, cara. Olha o que vai acontecer. Usa todos os pulos pra voltar pra linha mais rápido. Não! Quem disse pra dar TP, cara? Você é... Mano! Cara, você é idiota! A gente crashou a Wave, a Wave tá voltando. Você pega a batedora, a gente ia voltar pra lane. A Wave ia estar embaixo da sua torre e você ia ter TP e volta. Mas o Jukes tá correto, ele não tepava, não, nunca. Aí você dá TP e, enfim, é tudo que eu construí no cu. Porra, não... Eu falei, que que eu... Eu falei TP? Cara, não... Porra, não. Não vai. Tá meca, meu querido. Sai do Augusto, sai do Augusto. Isso, fica paradinho aí e depois volta pro Augusto. Não, só sai um centímetro do Augusto, querido. Você vai sair... Ah, sai, 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 sai. Sai. Agora... Tá bom. Tá bom. Não foi muito legal não, tá bom. Eu não tô entendendo nada, cara. É, tá bom. Não, corte não, Wave! Bate-me ela! Azole! Ela tem outro revestido. Mano! Caralho! Ai, isso dá muito gatilho, velho, porque isso era literalmente todos os meus professores de matemática sem exceção, tá ligado? Quando eles pegavam no meu lápis pra... Pra fazer a equação, a probabilidade, a conta, era exatamente isso, tá ligado? Mano, que gatilho. Suriskit, estamos com vocês, somos totalmente, somos totalmente contra o Jukes. Canalha. Canalha, canalha, canalha. Isso eu diria, parceiro. Ele tá certo, mano, mas tá gatilhando. Lembra que eu falei do ritmo fatal? É contigo. É contigo. Moleque, eu apontei todos os seus possíveis erros e você errou tudo. Os caras da Chase, eles iam perder... Será que eu tento matar ela, cara? Caralho! 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 Jukes, calma. Às vezes o silêncio é até melhor, mano. Eu apontei, eu contei todos os seus erros e você errou tudo. Caralho! Tipo, às vezes um TSC, um caramba, mandou mal. Caralho! É melhor, né? Tipo... Não, não, não. Tá ótimo. Não dá pra matar a cria. Mata a espada do rei, pô. Ó. Eu não gosto muito dessa play, não, tá? Caralho, acho que você deixando de fazer alguma coisa, mano. Não, não, não. Acho que ela não tem dano, mano. Acho que ela mata os dois. Você tá sendo focado, vocês que estão... Nosso trabalho aqui é segurar a torre e farmar. Você tá indo pra cima, completamente derretido, ignorando... Cria! Mano, agora vai ser a rajada aí esses próximos minutos. Deixa só eu ver do que que eu vou jogar antes de tomarmos a rajada do Jukes. Eduqueira. Mano, caí com um Kog'Maw top de novo, aquele Kog'Maw lá. Eu vou adiar Mumu novamente. Meu, a Mumu não tem erro. E é contra a Evelyn ainda, a Mumu contra a Evelyn, ó. É tapa. A Mumu contra a Evelyn é uma deliciar. Sabe o que parece pra mim? Sabe o que parece pra mim? Ó, eu vou te imitar. Você tá jogando aqui, eu sou você. Você tá jogando aqui... Aí eu fico falando na sua cabeça e você parece que ouve assim, ó. Aí, depois de... Depois de 10 segundos ouvindo... Você fala... Aham. Entendi. Sim. Merda que? É isso, cara. Quer merda que? Quer merda, Zé? Quer merda que? Quer bosta que? Tem uma pessoa spamando o Donate perguntando se ele quer bosta, mano. Se ele quer merda, não. Não, não. Cara, não 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 não. É isso, cara? Quer merda que? Quer merda, Zé? Quer merda, quer? Quer bosta, quer? Quer bosta, quer? Quer merda, Zé? Quer merda, quer? Quer merda, quer? Quer merda, Zé? Quer merda, quer? Quer bosta, quer? Quer bosta, quer? Espero que você esteja bem, mano. Afinal, em Saquarema só tem um. Tem a espada do rei, porque a gente tá tomando uma vantagem, caralho. Cara, posso ser sincero? Se eu fosse você depois desse jogo fechava lá, você tá tomando um esculacho do caralho. Maluco, tô até ficando com dó de você. Quer merda, quer? Caralho, cara. Se eu fosse você depois desse jogo fechava lá, você tá tomando um esculacho do caralho. Maluco, tô até ficando com dó de você. Quer merda, Zé? Quer merda, Zé? Quer bosta, quer? Nossa senhora, que que é isso aqui, cara? Esse cara, mano, vocês falam que o Ael é putinha, velho? Tru putinha da Twitch aqui, ó, na minha frente. Tipo, eu consegui entender o porquê que ele não tava prestando tanta atenção, mano. Eu consegui entender. Ah, mano, eu tava dormindo, aí eu acordei e tinha uma mensagem assim no Instagram. E um amigo. Eita, é um duelo de p*** para ver quem é mais p***, mano. Sun Skitch ou Ael, eu acho que o Ael é mais p***. Eu acho que o Ael é mais p***. Tipo, se o Sun Skitch, ele fala sério, eu compro essa play dele sério. Se o Ael falar sério, eu cago na cabeça dele. Eu ganho dele na solo kiwi, vou até a live dele e cago na cabeça dele, mano. É porque, às vezes, o Ael, ele dá a louca nele, né? Ele fica, ah, eu sou o Atrox, eu sou o Atrox. É o Timo, né? É uma p***.